Música Em tempos que exigem ações criativas, a Secretaria Municipal de Educação inova mais uma vez, criando um programa de educação e sustentabilidade sobre duas rodas. O projeto Escolas de Bicicleta nasceu de uma conversa com a Secretaria de Educação visando a implementar a mobilidade dos jovens na primeira fase da sua adolescência com bicicleta. Esse projeto é muito importante em qualquer país, especialmente no Brasil, em uma cidade como São Paulo, com 7 milhões de carros. O Instituto Parada Vital cuida de várias etapas do projeto, que vai desde a montagem das bicicletas e dos paraciclos, enfim, da parte mais estrutural do projeto, até a contratação dos monitores e capacitação desses monitores, que são quem vão trabalhar com as crianças aqui nos CELS. As crianças vão receber essas bicicletas e vão começar a ter aulas internas no CELS. As aulas internas têm uma parte histórica, conceitual, mostrando para elas o que é a bicicleta, qual é a história, a cultura da mobilidade da bicicleta no Brasil, em São Paulo e no mundo. E a partir do momento em que eles tiverem a parte teórica, eles passaram para a prática. Na prática você tem habilidades, como equilíbrio, postura. Depois dessa parte prática, tem a parte de mecânica, então conceitos básicos de mecânica, como consertar um pneu, remendar, como ajustar freio, ajustar banco. Então depois desse um mês de atividades dentro do CELS, as crianças receberão um certificado, vai para casa com a bicicleta e a partir daquele momento ele começa a ter o acompanhamento dos monitores no comboio do seu deslocamento, de casa até o CELS e do CELS até casa. Esses grupos são grupos de 15 a 25 crianças no máximo, que pedalarão juntas todos os dias nos seus deslocamentos. A ideia do bambu é você simplesmente ampliar essa ideia de sustentabilidade da bicicleta, atingindo todos os pontos ali, você fecha tudo, torna a bicicleta sustentável em termos de mobilidade, você torna a bicicleta sustentável em termos de processo de construção, e enfim, eu acredito que você torna um produto mais completo nesse sentido. Os monitores, a gente priorizou dentro do projeto que eles fossem moradores das comunidades onde os CELS estão inseridos. Esse projeto vem para mostrar para o adolescente, para o jovem, que é possível ele se transportar de um lugar para outro através de bicicleta. Eles podem interagir ao mesmo tempo com o esporte, que seria o ciclismo, e ao mesmo tempo chegam mais rápido na escola, com a locomoção e vão com o monitor, então já passam a segurança maior para os pais. Andava de vez em quando, sabe? Quando o pessoal saia com a bicicleta, pedia para dar uma volta e pedalava um pouco mais. Agora, sempre. Você une educação, você une sustentabilidade, você une saúde, enfim, vários pontos ali estão sendo trabalhados de uma só vez. Além das experiências internacionais que nós estudamos e avaliamos, que levam em consideração esses aspectos, a gente tem que São Paulo dar um passo além. São Paulo mostra para o Brasil e para o mundo como criar um programa integrado e ainda garantir a segurança desses alunos no deslocamento diário. É a Secretaria Municipal de Educação formando cidadãos para o futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto